Olá pessoal, meu nome é Jacob Paz e este é o Diário do Pulse. Aqui, em pleno vídeo do 13,5, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat, eu compartilho a experiência na prática de compra, uso e manutenção do meu Pulse Audace Turbo 200, o primeiro SUV nacional da Fiat. A partir desta entrada aqui do Diário, a primeira de 2023, a gente vai ter um novo formato. A ideia é ter entradas mais curtas, um pouco mais ágeis, comentando pontos bem específicos, mas com uma maior periodicidade, por volta de uma vez por mês. O assunto de hoje é o Connect Me, uma das pontas soltas que eu deixei para vocês em 2022. Como eu fui um dos primeiros proprietários a receber o Pulse em exatos 30 dias após a reserva no site, o período de degustação gratuita do Connect Me acabou no fim de novembro do ano passado. Eu acho que, antes de comentar se eu decidi seguir ou não com a assinatura do serviço, é mais interessante relatar o que de fato acontece depois do término desse período de um ano. Afinal, ficar sem o Connect Me afeta a vida do proprietário de modelos como Toro, Pulse e Fastback? E se sim, um quanto? Mas, antes de continuar, não se esqueça de seguir o 3.000 no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, de se inscrever no Google Podcasts ou de favoritar no Deezer. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, curte o vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, você vai receber uma notificação sempre que sai uma entrada nova do Diário do Pulse e vai conseguir acompanhar aqui a minha experiência com ele. E você também vai ser avisado assim que um novo episódio do podcast for publicado. Lembrando que a nova temporada deve começar em março. Para conferir outras opções de como ouvir o podcast, conteúdo extra e links para episódios passados, além de matérias e posts citados aqui neste episódio, é só acessar o bit.ly barra 3,5 podcast. Bem, na verdade, essa história começa um pouco antes do período de um ano da compra do carro se completar. Porque, como eu disse na entrada 6, em setembro, eu tinha começado a receber e-mails já alertando sobre o fim do período gratuito, aí dois meses antes. A Fiat passou a intensificar o envio desses e-mails conforme a data de 22 de novembro, que é quando o serviço foi ativado pela primeira vez, ficava mais próxima. Eu cheguei a receber mais de um e-mail na mesma semana, aliás, mais de um e-mail no mesmo dia, por exemplo, conforme as coisas estavam mais próximas de serem encerradas. Após o serviço, de fato, terminar, em 29 de novembro, ou seja, mais ou menos uma semana depois, eu recebi uma ligação da Central de Serviços Conectados da Fiat, com o objetivo de saber se eu tinha alguma dúvida sobre o serviço e também para ajudar no processo de renovação. Só que eu estava entrando em uma reunião, então eu não consegui falar com a pessoa na hora, não sei exatamente como essa conversa seria feita. Mas a atendente me mandou um e-mail depois para se colocar à disposição, tanto se eu tivesse alguma dúvida quanto para, de fato, renovar o pacote. Eu optei por não renovar o serviço, porque nessa época o meu carro estava na concessionária para trocar a peça que causava barulho ao exerçar o volante, que foi assunto da entrada 8. Além disso, eu também fiz algumas contas e, como eu tenho o seguro do carro, eu já sabia que não ia valer a pena assinar o pacote Premium, por exemplo, porque esse pacote agrega todos os serviços e ele tem custo de R$120 por mês ou R$1.200 por um ano. Ok, não é um valor super caro, mas também não é um valor barato, considerando que eu já tenho outros serviços aí que seriam redundantes no seguro. Se eu fosse assinar, provavelmente eu assinaria um dos pacotes individuais. O que eu tinha mais interesse era o controle do veículo à distância, que traz os serviços como operações remotas feitas pelo celular, alertas de condução para que o proprietário receba avisos quando o carro for conduzido por outra pessoa e também mostra a localização do veículo em tempo real. Tudo por R$50 por mês ou R$500 por ano. Aqui vale o parênteses. Tem uma matéria no Medium do 13,5 que traz todos os detalhes sobre os planos disponíveis e faz uma breve comparação com como o serviço é ofertado lá na Europa. Por lá, a plataforma de serviços conectados da Estelantes tem a maior parte dos serviços sem cobrança extra durante o período de 3 a 5 anos. Só é preciso optar por pacotes extras, caso você queira o Wi-Fi Hotspot, como é aqui no Brasil também, ou a assistência a roubo e furto, que faz sentido para quem não tem seguro, por exemplo. Então, eu acho que é totalmente coerente ser cobrado à parte. Eu vou deixar o link para esse post com todos os valores, todos os pacotes disponíveis lá nas referências do episódio. O que de fato aconteceu quando o período chegou ao fim foi o seguinte. Em primeiro lugar, eles foram bem pontuais, tá gente? Então, o serviço de fato foi encerrado exatamente um ano após a ativação. Eu até fiquei pensando que talvez pudesse dar alguma coisa, não fosse desativado, mas realmente eles seguiram a risca. Então, se é algo do qual você depende, por exemplo, se você não tem seguro e depende disso porque tem ali uma funcionalidade razoável, que é o rastreamento do carro, então eu acho que é importante que você faça a renovação antecipadamente para garantir que você não vá ficar sem cobertura em nenhum dia. Sem o serviço ativo, o que mais eu tinha curiosidade para saber como ficaria eram os mapas na central multimídia. Eles continuam funcionando, inclusive com navegação guiada, mas eles não se conectam à internet. Ou seja, eles não mostram aquelas informações de trânsito, eles não mostram se tem engarrafamento, rotas alternativas, nada disso aparece. Se você mora em uma cidade na qual o mapa já estava desatualizado, talvez você nem o utilizasse, mesmo tendo o Connect Me. Ou talvez você prefere espelhar o celular, usar o Waze e o Google Maps, então também talvez não fizesse diferença essa funcionalidade. Mas aqui em São Paulo o GPS nativo não era ruim, não. Então eu até utilizava ele de vez em quando, sei lá, para poupar a bateria do celular, por exemplo. Porém, agora, na prática, é como se você tivesse ali meio que um mapa físico que foi colocado na central do carro. Então, ainda dá para utilizar, em caso de emergência, especialmente, por exemplo, sei lá, você ficou sem sinal, está perdido, você vai conseguir olhar ali. Talvez uma rua ou outra tenha mudado, mas vai conseguir encontrar a sua rota para voltar minimamente para algum lugar conhecido. Mas, com certeza, o mapa deixa de ser uma opção ao seu celular por conta disso, porque você não vai ter toda a inteligência por trás para saber o que está acontecendo ali em tempo real. Ah, a notificação sobre a existência de radares também continua existindo, embora essa é uma informação que também pode sofrer alterações ao longo do tempo. Então, elas só vão ser atualizadas com updates no software da TomTom e esses updates estão dentro do Connect Me. Mas, por exemplo, eu tenho um trecho aqui que tinha um radar na rodovia, só que a rodovia está em obra já faz um tempo. Então, esse radar foi retirado. Então, o GPS continua apitando que ali naquele trecho tem o radar. Porém, entretanto, todavia, quando a gente volta aqui para o mundo prático, isso já vinha acontecendo antes quando eu tinha o Connect Me, porque esse serviço seria mais útil, mas, como eu já disse em entradas passadas, a Fiat ainda não liberou nenhuma atualização para o sistema. Então, em todo esse período de um ano, a gente não teve nenhuma atualização nos mapas. Então, essas obras começaram quando eu ainda tinha o Connect Me ativo e ele continuava apitando, porque não teve uma atualização. Então, eu também não vi motivos para pagar por essa parte do serviço. Outra curiosidade que eu tinha era sobre o que tanto eu teria acesso pelo aplicativo MyU Connect, já que as informações divulgadas pela Fiat nem sempre eram muito claras quanto a isso. Por exemplo, a marca chegou a divulgar que se pelo menos um dos pacotes pagos estiver ativo, o monitoramento mecânico remoto também se ativaria gratuitamente. Esse pacote contempla consultas de informações do veículo, como status da bateria, nível de combustível, vida útil do óleo, status de saúde do veículo, que identifica se tem alguma avaria a ser verificada, e também notificações no próprio veículo, como avisos sobre recalls, manutenções, promoções, etc. Só que, mesmo sem eu ter assinado nenhum dos pacotes pagos, o monitoramento mecânico remoto continuou ativo, ainda está ativo. Então, isso quer dizer que, quando eu entro no app ou no site, eu consigo ver o nível de combustível, a autonomia, a quilometragem, o odômetro, e o status da pressão dos pneus, além de ter acesso aos relatórios sobre a saúde do Pulse. O que sumiu do app foi aquele mapa, no qual a gente conseguia ver onde que estava o carro, e as configurações de avisos para velocidade e perímetro ultrapassados, além do modo Wallet. E também deixou de ser possível ligar o carro ou ativar a buzina, por exemplo, pelo celular. Embora sejam funções que estejam na chave do carro, então também ninguém vai morrer sem elas. Uma outra coisa que vale mencionar, é que se você tem seguro, mas pretende continuar com todos os serviços do Connect Me, ou seja, assinar o Combo Premium, talvez valha a pena esperar um pouquinho e não renovar assim que ele acabar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Fiat promove ações de incentivo, enviando cupons de desconto para quem não renovou a assinatura. Então, no ano passado eu recebi pelo menos dois, um na época da Black Friday e outro na época de fim de ano. Um dava 10% e outro dava 20% de desconto para a assinatura do pacote na modalidade anual. Mas atenção, só vale para o Combo Premium e para o pagamento anual. Então, por isso que eu falei, se você estiver interessado nesse pacote, talvez valha a pena esperar e ficar um pouquinho sem ali e talvez conseguir um desconto. Daí você tem que ver se compensa ou não. Eu já tenho seguro, como eu disse, e além disso eu tenho o cartão da Fiat, que traz o serviço de assistência de emergência 24 horas. Então, para mim, eu vi que o Connect Me, nesse plano, deixou de fazer tanto sentido. Eu pagaria por muitos serviços redundantes e um valor que, tudo bem, como eu falei, não é alto, mas também é considerável sim. Eu até gostaria de continuar assinando o serviço para algumas funcionalidades específicas, mas você não consegue escolher essas funcionalidades individualmente. Então, eu acabei optando por, pelo menos por enquanto, não assinar nenhum pacote. É uma decisão que eu posso reavaliar mais para frente e eu gosto que o meu carro está preparado para isso. Então, se eu quiser mudar de ideia, eu posso. Ele tem lá a função, é só ativar. Mas eu também entendo o lado de quem se frustrou com esse serviço, de quem não quis contratar o Connect Me como um opcional, né? Porque tem isso também. Também, considerando que o Connect Me é um opcional, eu não acho que é um absurdo pensar que é um pouco revoltante você ainda ter de pagar pelo serviço depois de apenas um ano. Afinal, quando você comprou o carro, você escolheu equipar o carro com essa tecnologia. Você pagou por essa tecnologia e não foi barato. No meu caso, pelo menos, foi mais de R$ 2.000. Atualmente, também, os pacotes ficam nessa faixa de R$ 2.000 para acrescentar o Connect Me. Então, você está ali falando para a Fiat, olha, coloca esse chip aqui e deixa o meu carro disponível para essa tecnologia. E o que acontece? Quando você coloca o Connect Me no carro, você está bancando a estrutura necessária para que a montadora seja capaz de monetizar a plataforma de serviços dela, mesmo depois que você venda o seu carro. Então, quando você vendeu o seu carro, a pessoa que comprar ainda vai poder ligar lá na Fiat e falar, olha, eu quero pagar pelo seu serviço. Então, você está bancando essa operação de algum modo. E, por conta disso, eu acho que valeria, sim, pedir um tempo de degustação maior como é na Europa, por mais que as outras montadoras no Brasil também façam esse período de apenas um ano. Eu acho que é justo considerar, sim, que poderia ter um período um pouco maior, nem que não fosse para todos os serviços, mas, pelo menos, para mais algumas opções. Talvez mais pessoas estejam pensando assim, afinal, hoje, a Fiat reduziu bastante a oferta do Connect Me. Na linha 2023, por exemplo, apesar de a Toro ter voltado a receber como item de série nas versões de topo, outros modelos, como o Pulse e Fastback, passaram a ter esse equipamento só como opcional e apenas opcional na versão topo de linha. Então, realmente, a gente vê uma oferta bem menor, porque o Pulse, por exemplo, poderia ter o Connect Me como opcional praticamente em todas as versões na época do lançamento. Tudo bem, a gente tem a questão, talvez, dos semicondutores, que talvez ainda estejam influenciando, mas não deixa também de ser um reflexo de como o mercado recebeu essa tecnologia. Conta pra mim, o que você acha do Connect Me? Um abraço e até a próxima ou na arroba3e5podcast nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho